Hoje à tarde a polícia realizou a operação na zona leste de Terezina e apreendeu droga escondida em vaso sanitário e ainda dentro de uma garrafa de café. Também nesta quarta-feira, outra operação aconteceu no Grande Dirceu, no ponto de venda de drogas, que funcionava nas proximidades de duas escolas. A operação contra o tráfico de entorpecentes na Vila Araguaia, zona sudeste de Terezina, começou cedo. Dois irmãos e uma mulher, que seriam membros de uma facção criminosa, foram presos suspeitos de vender drogas próximo a uma escola de crianças e adolescentes. Ao passar ali em direção ao colégio, ficava fácil qualquer jovem ser aliciado. E hoje nós enfrentamos uma dificuldade muito forte, que é justamente a juventude entrando cada vez mais forte para o mundo da droga. Então, a partir de uma cobrança do próprio secretário de segurança em dar um olhar especial nessa questão de proximidade às escolas, por ser um público sensível, nós hoje demos aí uma espécie de pontapé inicial, que foi justamente naquela região do Araguaia, a partir de uma investigação que já acontecia aqui no DENARC. As prisões foram realizadas em casas diferentes. Um dos irmãos ainda tentou dispersar pedras de craque no vaso sanitário. Até o momento, não há confirmação da cooptação de jovens para o tráfico de drogas. Os pontos de comercialização dos entorpecentes ficavam em uma rota que era utilizada pelos estudantes para ir à escola. E o risco de aliciamento para o crime era uma preocupação. Sufocar esses pontos de venda de drogas, principalmente próximo à escola, que é um potencial mercado, entre aspas, tentar aliciar essas crianças, esses adolescentes. Lá na região da Vila Araguaia, predomina a facção Bonde dos 40 e é mais uma pancada, mais um prejuízo para, no caso da facção, tirando esses elementos de circulação. Em outra ação policial, na Vila Mandacaru, zona leste da capital, também nesta quarta-feira, o DENARC enfrentou uma barricada. No local, uma mulher foi conduzida e um suspeito que tentou esconder drogas em uma garrafa de café foi preso. Os policiais foram diligentes, policiais aqui do DENARC já têm expertise no assunto, sabem onde procurar e foram encontradas várias entorpecentes numa garrafa de café tentando dibriar a polícia, no caso.